Velho, eu já venho embalado, tô no mesmo dia, irmão. É porque assim, eu gosto de fazer sempre 4 a 5 vídeos, pode ser que tenha vídeo que eu faça 3, dependendo do quanto eu me prolongue na explicação, mas vamos lá. Bom, lembrando que se sua máquina trava, a HFW Informática tá aqui pra resolver, a minha não trava. Então, pode perceber que o negócio é bom mesmo. O contato tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, e é nós. Conforme eu tinha parado o vídeo anterior, o Felipe Martinuso mandou esse aqui. Fala, Durvas, segue abaixo o vídeo de uma queda da X6R nos treinos da 6ª etapa do SBK. Eu lembro de você, filho, nós trocamos uma ideia. Tô ligado, tô ligado. O pneu vai dizer de Recitec, TD, você sabe por quê? Tô ligado. 31 na dianteira, 26 na traseira. Bom, calibragem bom. Última volta do treino, o cansaço pegou um pouco, dozei errado a mão, na traiçoeira, junção. Incrivelmente, bati meu recorde de 1,48 na qualificatória no dia seguinte, vai entender. Eu te explico. Tamo junto até dia 27 de novembro. Até, filho, é nozes. Te explico, sabe por quê? Porque você anda na pista, você vai e deita e dorme. Você volta melhor porque o teu cérebro ainda tá processando tudo. Ele fica aqui, fica armazenado, fica com estágio lá. Então, é importante e ajuda muito os treinos. E por isso que você evolui muito no final de semana. Entendeu? Porque o seu próprio cérebro vai trabalhando. Você não consegue nem dormir direito no final de semana de corrida. Mas fica com o vídeo. Vamos lá, pininho. Junção é... De lei, de lei, de lei. O vídeo anterior da análise de quedas da 10. Mesma coisa. Olha aí! Eu parei numa imagem muito boa, velho. Olha que espacate, velho. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, filho, é Kickboxer 2 com o Djanko Van Damme. É aquele lá. É isso aí mesmo. Quem é dessa época treinou. Chamou lá com a cordinha aqui, ó. E veio. Malandro. Como é que ficou a virilha, hein? Sabe? E é nessa hora que a gente não percebe que a gente fez isso. Aí a gente começa assim. Tipo assim. Nossa, que foi uma virilha. O que será que aconteceu? Aqui, ó. É que na hora do tom a gente não lembra o que acontece. Depois que você sabe que você vê que você abriu a perna assim. Fez tipo... Tipo, tá ligado? Você faz uns negócios que você nunca viu. O braço vem parar aqui. O outro veio parar aqui. A perna dobrou. Aí você sai da moto e fala. Nossa, eu tô com um pouco de dor nas costas. Mas não sei o que é. Tá aí. Bom. O que aconteceu aqui, filho? Inclination demais. Aceleração demais. Pressa, né? Ó. Passou longe da zebra aqui ainda. Aqui tem que estar mais perto. Tá? Tem que estar mais perto ainda. Certo? E ó. Acelerou muito cedo. Muito cedo. Então passa longe. Acelerou cedo. E aí ela te lança. Tá? Ó. Aqui. Vamos lá. Você já entrou bem mais cedo na curva, tá? Tem que demorar um pouquinho mais pra entrar nessa curva. E aí você acelera no ponto. Você acelera no ponto que ainda tá entrando. Porque eu vou acelerar mais pra cá. Eu vou acelerar mais pra fora. Lançando ela mais pra zero. Por que que eu faço isso? Eu acelero e vou fazer isso aqui, ó. Pra levantar um pouco a moto. E ela ir pra lá, caminhando. Pra cima. Né? Porque esse pneu aqui, o que que ele fazia com a gente? Ele, em vez de... Porque o Corse, ele dá uns avisos e tal, né? Esse não. Ele empurrava reto. Então a moto chacoalhava aqui assim, ó. Só que ele empurrava reto. Então o que que eu fiz? Mais ainda o traço. Eu... A hora que eu dava a mão, que eu tiro o joelho do chão. Lembra? Eu tiro o joelho do chão. Ó. Começava a crescer. A abrir o contato da moto. Só que automaticamente quando eu faço isso, eu preciso ter barra de pista pra poder trabalhar. Então eu ia até a zebra e subir. Aí você vai subindo e vem fechando de novo. Certo? Pra entrar no café. Então aqui, foi tudo muito antes. E uma das coisas que vocês tem que entender do Sleek, que eu vou dar uma dica, tá? É que a suspensão era um pouco mais macia do que quando você usou o Supercross. O que você vai fazer agora? Tempo, eu não sei. Mas eu tô dando já mais uma dica. Eu sou assim, eu não aguento. Eu vou falando. Então, saibam disso. Porque o Sleek trabalha diferente. É importante que tenha borracha completa. Então a carcaça é um outro trabalho. E foi aí que eu falei. Putz, eu tava com a galera da pirônia, eu tava com o olho na cabeça lá e eu falei. Cara, dá pra chegar no resultado. A gente só precisava de mais tempo, entendeu? Só que beleza. Mas vamos aí. Vamos aí. É nóis. Próximo e-mail. Matheus Antunes. Fala, Felinha. Estava no rolê. Suavidade total, pós-faculdade. No sábado com meus amigos. Estrada do Monteiro Lobato até São Beto de Sapucaí. Ou seja, é uma estrada que tem história. É uma estrada que tem cultura. Rodade. Sabe o que? Oquecido, Monteiro Lobato. Lindo. Quando decidi dar uma acelerada na reta, mas peguei um trecho em obras. Que foi a vez que mais cheguei perto de cair. A morte imou e sequência da ondulação me jogou uns 50 centímetros pra cima do banco. Ah, deu aquela... As bolas subiu. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Não dava pra perceber porque a GoPro estava com o estalizador. Mas não assim. Quando eu vi que ia dar merda, apenas levantei a bunda do branco. Mantive a aceleração. E segurei o mais simples por cima do ligão. Fiz certo? Pés. Na hora eu não vi os cones e fiz essa merda. Eu já marquei uma oftalmologia. E aí eu vou falar, porque pô, a estrada tá com a reforma, se acelera, é meio danosa a parada, né? Mas é bom marcar, é bom marcar. MTZ7, período dianteiro original, 32 frio. E traseiro original, 30 frio. Tá, tava muito frio lá, filho? Tava com frio, tudo muito frio. Mas, tá bom. Mandou com a moto Jordan, né? Porque depois que ela cresceu, foi com uns 34 dianteira. Traseiro também 34. Michael Jordan, ó. Só aqui, ó. Só com a moto. Já faz um tempo esse vídeo. Então, perdi o completo. Só tem essa parte. Mando um abraço pro japonês da 160 Murcha. Um abraço pro japonês da 160 Murcha. Você sabe que isso aí é... É muito complicado, né, filho? Isso aí é uma iluminação desgraçada, né? Mas vamos lá. Vou pegar aqui. Já era. Ah, já começa bom, filho. A contramão. A contramão. Bem, vamos. Continuando a contramão. Pô, você fez... Você fez tudo isso na contramão, filho? Pô, que luxo, hein? Você conseguiu fazer tudo isso na contramão? Quer dizer, tava na Europa, filho? É isso? O que aconteceu? Vocês estavam pegando a Revolução Francesa nessa época da faculdade? Que aí, de repente, a mão inverteu na cabeça? O que será que aconteceu? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Esse... Aqui, ó. Aqui dá pra ver que saiu, ó. E foi na lua e voltou. Nessa hora que deu. Aquele desígnio é o máximo. Mas, certinho, mantendo a aceleração e ela dá uma cheimada e já era. Se você tivesse guardado o acelerador, você ia ver... Pô, e aqui você já... O repentor já estourou. Estourou tudo, né, irmão? Aqui, ó. Nessa hora aqui, ó. Ó. Nessa hora que o repentor dá... Porque é aquela hora que o óleo tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. O óleo tá passando assim, ó. Aí quando dá essa paula, ele faz assim, ó. Tipo, o fim de curso dá aqui em cima, hein. Ó. Ei! Olha aí! Não precisa nem falar que agora pra testar o apresentador, velho. Você olhou o pneu por aqui, ó. Caraca, tá da hora, meu irmão. Deixa eu voltar. Você é louco. Mas, enfim, filho. É isso aí. Passou acelerando o desnível. Segurou firme o guidão. Já era. Que é o mesmo, lá do Chime. Que eu sempre falo, que foi uma análise de queda do motoca também e tal. Você tem que manter o acelerador, tá? Se tira, é muito pouco. E esse muito pouco é como se fosse pra simplesmente suavizar um pouquinho. Então, aproveitando esse pequeno detalhe. Teve muita gente que perguntou sobre o freio traseiro. Porque assistiram um outro vídeo. E aí o freio traseiro. Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu falei pra vocês, vejam só. Você tá aqui acelerando, que é o que eu falo. Então, a massa tá aqui. E aqui, 60%, 40%. Quem tá levando é a traseira. Não interessa o que tá acontecendo aqui. Tá levando aqui, ó. Certo? Então, qual foi o exemplo que eu falei? Você pega uma situação de areia, um monte de coisa. Se você freiar com tudo o traseiro, você vai pro chão. Que é o que acontece quando entra o controle de tração. O que acontece quando entra o controle de tração? Diminui a velocidade da moto. O que acontece num chão arenoso, numa situação? Você vai pro chão. Porque tá instável e já era. Então, o freio traseiro, ele pode ajudar. Desde que você tenha uma sensibilidade muito luxo. Que você apenas encoste um pouquinho no freio traseiro. Pra sentar. Só que o mesmo fato que eu tô falando. De você desacelerar um pouquinho. Que você mantém. Ou você voltar o pelírio. É como se fosse um freio traseiro. Só que é muito mais fácil. Muito mais seguro. E muito mais na mão. Você tá com uma bota esportiva, você já perde totalmente o tato do pé. Então, dependendo da paola que você dá lá, já era. Então, assim. Uma coisa é. Eu, primeiro ponto. Antecipo a situação. Cara, tem um negócio de cobro. Caraca. Eu não vou acelerar. Eu tô vendo que tem um desnível. Eu não vou acelerar. Se eu tô vendo que tem um desnível. Eu tô acelerando. Eu vou levantar da moto. Igual que ele fez. Pra deixar mais... Se ele tivesse sentado. Ele tinha vomitado os dois testículos dele. Só que você tem... O estômago tinha trocado lugar com o pulmão. Ele tinha lá com o pulmão aqui. Ele ia virar um alien. Então, assim. Primeira coisa. Levanta da moto e deixa a moto trabalhar. Que eu já fiz esse vídeo. Quando eu pego o desnível lá de Romero. Então, sei lá. Porque a suspensão fica livre. É como se fosse uma lombada. Então, tá lá. Beleza. Cara, não deu. Tá. Mantém. Qual que é o corpo? O corpo vai querer fechar o olho. Proteção, guardar, tal. Você mantém o acelerador. Cara, eu não consegui manter. Você desliga ele um pouquinho. É pouquinho. Esse pouquinho é como se você estivesse usando o freio traseiro. Só que é muito mais fácil na mão. Então, por isso que eu não falo do freio traseiro. Porque não tem necessidade. Entendeu? Agora, uma coisa que você tá fazendo. Tipo, pô, antecipei lá a situação. Eu já vi que ela tá mais ou menos assim. Tá mais estimadora. Eu trabalho o fogo com o freio traseiro. Pra não perder a velocidade. Pra sentar um pouquinho pra situação que eu vou passar. Vai funcionar. Só que, na hora da adrenalina, é o que eu falo, inclusive nas redações. Quanto mais informação vocês tiverem, é pior. Então, assim. Pô, fechou o negócio. Mata a lembragem e freia. Não, mas no curso que eu fiz, reduz uma marcha. Reduz outra marcha. Cara, cada redução é um segundo. Você já morreu. Então, é isso. Então, o que eu faço aqui, filhos. Eu já provei na prática. E eu tô dando o melhor caminho possível pra vocês. Então, é isso. Então, funcionaria? Cara, depende muito do piso. Não considero. Eu prefiro o acelerador. Certo? Então, é esse ponto. E voltar um pouquinho é como se você estivesse usando o freio traseiro. Então, o freio traseiro você pode usar se você tiver um puta de um controle de sensibilidade fodido. Que é de igual a Piaçu, Rio de Janeiro. História da cachoeira de macaco. Arthur Marques de Lima. Fala, felinho! Eu achei que nunca iria aparecer aqui, mas apareci. Foi uma bobeira, hein? Estava indo em comboio para a cachoeira do macaco, no Rio de Janeiro. E minha mente deu um delay na hora. De fato, não sei o que ocorreu. Eu só fui pro lado e minha mente desligou na hora. Não dormi e nem me machuquei. Foi só o susto mesmo. Manda um abraço pra galera de Niterói Naked's que fizeram esse rolê incrível. Eu que fui garoto e não conheci o trajeto. Depois, quando puder, vou aprender aí contigo umas horas de pilotagem. Chico e trecho. Au! Então, abraço pro Niterói Naked's aí, enoses. A minha moto é uma R6 2011-11. Os pneus são Michelin Paula Tivou de 2. Calibragem estava 36 atrás e 32 na frente. Vou voltar aqui. Depois, quando eu puder, vou aprender aí contigo umas horas de pilotagem. Arthur, eu tô te esperando. Mas antes disso, eu vou pedir pra você assistir meus vídeos de pneu e calibragem. Porque isso aqui, bom, se bem que se você tá num rolê sambódromo, né? Um rolê que não anda, um rolê de boa, tá bom. Vai andar linha reta, pode deixar assim, mas horrível, né? Calibragem, pra qualquer coisa que tiver, você já era. Pneu, então, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Só clicar no link que vai regressar pro vídeo. Tá meio pesado por conta da qualidade. Valeu, Chico, eu tamo junto. Meu canal CavaMarx no YouTube. E arroba Arthur Underline IR6 no Instagram, tá? E o canal CavaMarx. E ela lá, fica com o vídeo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é que eu vou explicar aqui? Vé, eu sei o que tem pra te falar aqui. Eu não sei se você quer entrar ali, o que é? Você mora ali, você passou perto da sua casa. Não dá pra entender aqui, filho. Sinceramente. Parece aquele cara... Lembra um cara antigo da... Acho que era uma Tiger, meu. Que o cara pega, a curva era pra cá, o cara vai reto, uau, vai embora. O cara era pra ir lá no portão, velho. E estaciona a moto deitada no chão e sai rolando como se estivesse desviando de balas perdidas. Lembra desse vídeo? Eu não lembro qual a análise de queda era. Se alguém lembra, por favor, põe aqui nos comentários que é sensacional também. O cara vai até, eu falei, pô, o cara morava ali. Cara, aqui é a mesma coisa, tipo... Você falou, mano, uma entradinha ali, ó. Pô, eu vou ali mesmo, ó. É ali, é ali, ó. Nossa, velho. E, ó, foi aquela... Foi aquela porrada seca que você dá... A moto pode servir uma camareta por cima dela e cai, né, velho. Você é louco, mano. E já saiu em outra dimensão, querendo dar um abraço em alguém, ó. Beleza. Beleza. E é isso aí, Arthur. Eu acho que foi uma pequena distração. Eu não tenho o que te falar aqui. O que eu posso te falar aqui, filho? Eu acho que ou você mora ali e você queria ir pra casa e decidir no meio do caminho que você não queria mais. Ou você não se distraiu, velho. Você... Você tirou férias com o cérebro. Não é possível. Mas vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. É o que eu posso te falar. Próximo e-mail. Helder Medina Rocha. Qual foi o erro da curva? Olá. Boa noite. Me chamo Helder Medina. Estou vindo aqui, através do seu canal, que eu sigo no YouTube e vejo suas explicações de erros em curva. Esse filho é novo. O jeito de falar aqui e tal, isso aqui é novo. Vamos lá. Teria como você me explicar, por favor, qual foi o erro e de quem foi o erro nesse vídeo para ter acontecido esse acidente. O rapaz da CB1000 é meu amigo. E o da frente com o MT07 é eu. Se quiser postar o vídeo no seu canal no YouTube, fica bom vídeo. Valendo. Se quiser postar o vídeo no YouTube, fica bom vídeo. E aí Vamos lá. Sabe que pra mim esses vídeos são os mais difíceis de analisar, né? Eu prefiro quando a moto escapa, sai, a roda vai não sei o que. Cara, não sei, porque assim pra mim... Bom, isso aqui eu não sei, né, velho? Mas assim, é... A carenada, né? Aquela pegada de esse. Você levanta. Freia. Você também já... Enfim, você também já perdeu a curva aqui, né? Já tava meio entregue já. Você levanta, aí você dá aquela... E não é uma curva tão difícil, hein? É uma curva suça essa aqui. Suça demais. Você já ficou entregue, freio, 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 freio e foi abrindo. E aqui, irmão, só fez a mira. Ele tava aqui, ó. É aquele joguinho que fica aqui assim, ó. A mira aqui assim, ó. Sabe? Aí vai passando os negócios, a capa com a menina faz... Tipo, Top Gun 2. Top Gun 2. Não vem aqui, que aí vem a mira e tal. E passa o avião e faz aquela... Aí passa, você atira que já era. Foi aqui. A hora que você fez isso aqui, ele já tava sentado só aqui, ó. A hora que você ficou na hora, ele... Aí, ó. Pá, já era. Aqui, na verdade, primeiro ele drenou, né? E é uma arma letal e leva você. Você se perdeu na curva sozinho, mas se ele não estivesse atrás de você igual uma arma letal, não ia acontecer nada se você se perder e ia voltar. Mas aqui foi ele, né, velho? E aquele você já tomou aqui, né? No meio da costela. Só pra ficar ninja. Imagina... Imagina você tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá alquilotando. Já aquela aqui, assim, ó. Mas só toma aquela que vem aqui, ó. E já, né? Porque, mano, ele deu... Você toma aqui, assim, né? Você vem aqui e tá aquela que... Pum! Na costela. Aí você... Pum! Ó, a colada aqui, ó. Ah! Toma! E a moto dando aquela calçada, já dando aquela... Tipo, velho... Já vem o carro de frente, ia dar um medeiro isso aqui, velho. Você errou. Mas, assim, é... Complexo, tá? Você errou a curva ali na frente, mas de boa, você tava fechando aqui, foi adendo aqui, tá? Aqui teu filho juntou as duas minhas e falou, enemy. E já era. Vamos pro próximo. Gabriel. Gabriel. Fala, filho! Fala, filho! Quase queda. Gravação fui eu que fiz, mas é um amigo meu que está andando. A moto fechou a frente e a Sonara será bem-vinda. O trecho de entrada, de uma estrada, acho que o trecho se trata de uma estrada estreita, cheia de curvas com córregos passando nas laterais. A moto é uma Twister com semiguidão, pedaleira esportiva e supercorsa, luxo. Semiguidãozinho já dá aquela baixada, bacana. Pneus 110 SC1 na dianteira e 140 na traseira USP V3, pressão 29-24, luxo. Segue o vídeo. Observação, ao ultrapassar no sentido contrário, tive que ajudar ele a tirar a moto do córrego. Ah, maravilha. Então vocês estavam buscando algo diferente. Fica com o vídeo. Vamos lá. Lá vem ele. Viseirinha aberta, que é para dar aquele up, né? Você já vê um negocinho de frente, já dá aquela... E já, ó, vai embora. Fecha a viseira, filho. Fecha a viseira, filho. Vamos lá. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Você sabe que o que salvou aqui foi supercorsa, né? Supercorsa ali é uma mãe. Eu falo, ninguém acredita. É uma mãe. Aqui não teve nenhuma técnica, supercorsa. O que aconteceu aqui, filhos? Vocês são bons nisso, vocês sabem já. Aqui tá fácil. Veja se vocês escutam o acelerador crescer. Ou só diminuir. E inclinar mais. Cara, tem um... Até galera que fez curso comigo. Lembra aquele exemplo que eu já fiz na classe da Daytona, que fecha a frente e volta? É a mesma coisa aqui. O que acontece? Reduz, guarda, supercorsa é mãe, vem inclinando. Como você vem inclinando, você diminui o diâmetro da traseira. Então, o giro ele ainda demora um pouco pra diminuir. Parece que tá ganhando, porque também acontece isso, certo? Então, na verdade, ele tá diminuindo, mas ele tá ganhando porque você tá inclinando mais. Ficou confuso, né? Deixa eu voltar aqui e vamos lá. Quando você tá com o acelerador aqui, parado, normal, e você inclina a mão, o que acontece? O giro cresce, certo? Você não acelerou mais, mas o giro cresce porque você diminui o diâmetro da roda. Aqui é a mesma coisa na redução. Então, assim, o giro tá crescendo porque você diminuiu o diâmetro, só que você não tá acelerando mais. Então, não adiantou nada. Então, o que que acontece? Ele só demora mais pra cair. Então, você vem e faz tirar a mão, ela vem aqui, ó, e vem, e vem, não tem nada, certo? A traseira leva até um certo ponto, acabou a tração, a dianteira recebe o peso. O peso pesou ali, ó, ele já tá enclinando pra frente, tentando uma cotocada, alguma coisa, já tá totalmente aqui, ó, peso maior na dianteira ainda. Sem acelerar, a frente fecha, o que gripou foi o supercorsa, levantou e foi embora. Então, aqui, muita inclinação, pouca aceleração, escorrega e volta. Se fosse um rosto, dois aqui, já tinha dado lona, tá? Então, é isso aí, lembrem-se disso, vocês têm que ativar o acelerador. E aí, nesse caso aqui também, se fosse, ele vai na twisterzinha, tá supercorsa, ele dá a mão, cresce e vai embora. Aí você começa a acostumar a dar a mão assim, tal, porque a moto não tem muita força. Você vai com uma 600, uma 1000, você dá a mão mesmo, você dá aqui, que você tá acostumado com isso, você voa pra cima. Então, tem que ter essas dosadas, é muito importante. Bom, filhos, espero que tenha ajudado. Estamos together a total. Aguardo o próximo análise de quedas. Deixa um like, se inscreve se não é inscrito e comenta aqui embaixo. Beleza? É nózes! Au! Au!